Ah, e daí vocês vão conseguir queimar o guri, né? Vocês vão conseguir queimar o guri, né? Primeiro jogo que ele joga como titular, depois de um pedido todo da mídia, dos torcedores e tal, vocês vão querer queimar o guri, porque o Grêmio não foi bem contra o Ituano. Quero falar sobre o Gabriel Silva, que eu não falei nas oportunidades que eu tive, e também sobre uma nova possibilidade para o Roger. E seguinte, meu, se tu quer ganhar uma graninha com o futebol, te divertindo, que é diversão, né? Não vem e pá, meu Deus do céu, vou botar meu salário. Não, 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 não. Diversão. Bota uns pilhinhas, vê um futebol e tal, quem sabe se o time que tu apostou ganha e tal, tu ganha uma graninha. Quer participar desse mundo de aposta, ganhar uma graninha, diz, se divertindo, é kateo.com o lance. Aqui embaixo tem o primeiro link da descrição, que daí já garante os teus 20% a mais do teu primeiro depósito, tá? kateo.com. E outra, né, velho? Vamos mexer, porque esse vídeo aqui eu tô me esforçando pra fazer, pra entregar um conteúdo bom pra vocês. Então vê se deixa o like, se tu gostar desse vídeo, né, cara? Falando sério, deixa o like aí, porque é muito importante pro nosso trabalho, caso tu venha a gostar do nosso conteúdo, já te inscreve aqui no canal também, caso não é inscrito, tá? Todo mundo pediu o Gabriel Silva no lugar do Lucas Silva. Por quê? Porque o Lucas Silva entrega pouco para o campo ofensivo. Entrega muito mais pro campo defensivo. Evidentemente, eu não sou idiota, não sou imbecil. Ele entrega mais pro campo defensivo, óbvio. Mas o Gabriel, ele chega mais à frente, ele dá mais mobilidade, ele dá mais velocidade, ele dá mais dinâmica pro time do Grêmio. Aí o que que aconteceu? O Grêmio foi com o time em tese mais faceiro, pra jogar contra o Ituano, só que na estratégia, todo acadelado, todo bunda mole, todo passivo, né, como a gente já tava acostumado a ver. Então, vocês estão entendendo? Não casa uma coisa com a outra. Como é que o Grêmio foi pra dentro do campo com as peças pra jogar ofensivo e continuou jogando todo medroso e tomando bola nas laterais? Mas a gente falou, vou deixar aqui no card, tá? A gente falou, antes do jogo, dentro do Papo Pachola, a gente falou o que poderia ser um problema pro Grêmio. Daqui a pouco o Grêmio poderia assustar o Ituano pelas laterais. E foi justamente por ali que o Ituano assustou o Grêmio. Porque o Nicolas tomou bola nas costas, o Rodrigo Ferreira fez uma partida que foi tenebrosa. Então, assim, o Grêmio sofreu contra o Ituano e poderia ter tomado 4, 5 gols. E aí tá todo mundo falando, é porque, viu, sabe, botou o Gabriel Silva, se tivesse ficado com o Lucas Silva, pá, gurizada, vamos lá, né? Vamos ter um pouquinho de boa vontade. Se o Grêmio botar uma peça mais ofensiva e jogar mais defensivo, não vai dar certo, velho. Não vai dar certo. Então, assim, ó, eu não vou demonizar o Gabriel Silva como a galera tá fazendo. Ah, pois é, porque não pode ser mais o Gabriel Silva que tem que voltar o Lucas Silva. Meu, continua, na minha opinião. Continua com o Gabriel Silva. O problema não é o Gabriel Silva. O problema é ficar medroso no campo. O Grêmio não pode ser medroso. Eu entendi a todo momento o Roger ter feito um 4-1-4-1 com aquele tripézinho bem fechado e tal pra conseguir tranquilidade, conseguir os primeiros resultados, conseguir uma mobilidade pro time, achar as peças, ele olhar pro grupo e saber o que ele tem na disposição. Beleza. E eu sempre falei, o Grêmio vai começar a caminhar pra um esquema mais ofensivo. Esses dois jogadores de lateral avançam, não são mais meias laterais, são pontas, são atacantes, então o time avança. Essa trinca de meio campo, que tá bem fortalecida, defensiva, daqui a pouco pega uma peça e solta um pouco mais, coloca dois jogadores um pouco mais à frente, a movimentação dos laterais. Eu sempre defendi que o Grêmio ia evoluir como time pra ser um time mais ofensivo. e isso não tem nada a ver com outra coisa que estão reclamando. Porque estão reclamando bastante que o Grêmio... Ah, o Grêmio não entendeu a CRB, o Grêmio não bateu, o Grêmio não chegou, o Grêmio não marcou. Concordo. Falta o Grêmio chegar, pegar, marcar, mas o que que tem a ver tu colocar um time mais ofensivo e com a questão de quando precisar, tu dar uma chegada mais forte, tu fazer um jogo de corpo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas aí se tu bota o Lucas Silva, o time vai ficar super forte e vai bater e não sei o quê. E se tu bota o Gabriel Silva, o time vai ficar todo fraco. Cara, é um jogador. Um jogador. Vocês estão entendendo? É um jogador que vocês estão falando que vai mudar toda uma forma de um time pensar. Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Não é assim que funciona, cara. Não é por causa do Gabriel Silva com o Lucas Silva que vai mudar todo o time. Sim, tem uma questão de atitude. Sim, tem uma questão de esquema. Mas não vamos demonizar o Guri por causa de um jogo de um time que está em evolução. E aí dentro disso, cara, eu teci uma tese agora no Papo Pachola, no começo da tarde, que era sobre uma mudança de esquema. Na verdade é uma questão que a gente já vinha falando outras vezes sobre o tal do 4-4-2, né? Que eu particularmente gosto da ideia porque eu vejo que o Grêmio com pontas não tem tanta qualidade. Os pontas do Grêmio não são de tanta qualidade. Ah, tu tira ali o Elias, o Ferreira, o Gabriel Teixeira. Talvez. Todos com seus defeitos, né? Cada um com seus defeitos. Mas todos os três poderiam tranquilamente jogar de segundo atacante. Não tem problema, né? E aí eu poderia fazer um esquema 4-4-2 sem utilizar os pontos. O que eu quero dizer com isso é o Roger pode ter toda a... pelo menos da minha parte, a segurança de ter um trabalho que eu não quero à cabeça do Roger. Eu não quero que o Roger saia. Eu não quero que o Gabriel Silva seja demonizado. Assim como eu não queria que o Lucas Silva fosse demonizado. Eu não quero que a gente seja tão imediatista. Vamos deixar as coisas acontecerem. O Grêmio tá mal? Tá. Tá apresentando pouco futebol? Tá. Mas o Grêmio precisa evoluir. Se o Grêmio não evolui com o Roger, vai evoluir com quem? Entende? A gente pode citar um ou outro treinador, mas tirando talvez o Renato, qual que é o treinador de grande porte que viria treinar o Grêmio na segunda divisão tendo tanto time na primeira divisão rodada sim, rodada não, demitido o técnico. Então assim, vamos ter calma, cara. Vamos ter calma. Cabeça no lugar. Cabeça no lugar. Pra deixar as coisas andarem, pra deixar as coisas se azeitarem, pra o óleo entrar na engrenagem dessa máquina aí, pra gente poder andar e conquistar o acesso. Aí lembrando, evidentemente, essa é a minha opinião, porque é uma coluna de opinião em forma de vídeo, então é a minha opinião, mas eu respeito as opiniões de cada um, não tem problema nenhum. Pode comentar aqui a tua sobre essa situação aí, primeiro do Gabriel Silva e depois de uma mudança de esquema, o Grêmio um pouco diferente, sem pontas, talvez fosse uma alternativa, eu quero saber a tua opinião. Então comenta aqui também, que a gente troca essa resenha aqui numa boa, beleza? Até o próximo vídeo de opinião. Tamo junto! Tchau, tchau!